Abre a porteira Campeiro bordado de sol e lua Trancando o rio grande e véio Que até hoje continua Trancando o rio grande e véio Que até hoje continua Vamos lá que a vida é curta Em uma noite não é nada No embalo do trancaço Cruzebo a madrugada Vamos lá que a vida é curta Em uma noite não é nada No embalo do trancaço Cruzebo a madrugada As noites que lá se foram Vem um cheiro madrugador No rancho de corredor Decapim feito amachador Ouvindo o verbo do gato Na luta estrela boieira Surongo velho amanhece Neste trancão de vaneira Surongo velho amanhece Neste trancão de vaneira Vamos lá que a vida é curta Em uma noite não é nada No embalo do trancaço Cruzebo a madrugada Vamos lá que a vida é curta Em uma noite não é nada No embalo do trancaço Cruzebo a madrugada Marca chupra dos antigos Quer defender este chão Tem gosto de chimarrão Servido por mão de China Sol, laranja, tramparina Entre a poeira e a fumaça Machado de pouco fio Não falo queja esta carcaça Machado de pouco fio Não falo queja esta carcaça Vamos lá que a vida é curta Em uma noite não é nada No embalo do trancaço Cruzebo a madrugada Vamos lá que a vida é curta Em uma noite não é nada No embalo do trancaço Cruzebo a madrugada Não é nada não é nada No embalo do trancaço A vida é curta A vida é curta No embalo do trancaço Rancam as cuias dos mates, despertando a madrugada O campo vem pra cidade, se irmana gauchada O neto abraça o avô, e um pai prepara em siga O rodeio agora é moda, diverte toda a família Herança que o tempo trança, o coração masca o freio Cultura e arte se abraçam a beleza do rodeio Cultura e arte se abraçam a beleza do rodeio Quando o laço corta o vento, nas aspas serra com jeito Se conhece o laçador, dez pontos que estupam o peito Uma armada pros patrões, os piados, a vaca parada Tradição se faz escola nas lições das canteiradas Herança que o tempo trança, o coração masca o freio Cultura e arte se abraçam a beleza do rodeio Cultura e arte se abraçam a beleza do rodeio Somos todos companheiros, na pista ou na arquibancada Preservar nossos rodeios, e a nossa gineteada Um piá-lo nas emoções, laça a prenda favorita O amor fechando o rodeio, é a premiação mais bonita É herança que o tempo trança, o coração masca o freio Cultura e arte se abraçam a beleza do rodeio Cultura e arte se abraçam a beleza do rodeio Quando ela se foi, levando consigo Os versos mais lindos, que o poeta escreveu Quando ela se foi, levando consigo Os versos mais lindos, que o poeta escreveu E o moço tristonho, ficou na cidade Chorando o destino, do amor que morreu O moço tristonho, ficou na cidade Chorando o destino, do amor que morreu Lembranças que meras, que o tempo não viu Depois do apito, do trem que partiu Lembranças que meras, que o tempo não viu Depois do apito, do trem que partiu E pra cantar com o grupo trancaço, tá chegando aí Nosso grande amigo, Berto Caetano Não te acanhe, carca fogo, meu galo velho Há quem me dera, se eu pudesse um dia Voltar no tempo, nesse vai e vem Há quem me dera, se eu pudesse um dia Voltar no tempo, nesse vai e vem Dormir no sonho, do homem criança Acordar na vida, pra rever o trem Dormir no sonho, do homem criança Acordar na vida, pra rever o trem Lembranças que meras, que o tempo não viu Depois do apito, do trem que partiu Lembranças que meras, que o tempo não viu Depois do apito, do trem que partiu Lembranças que meras, que o tempo não viu Depois do apito, do trem que partiu Lembranças que meras, que o tempo não viu Depois do apito, do trem que partiu Lembranças que meras, que o tempo não viu Olha este chote, que é um chote rio-grandense Que é um chote cearense, que é um chote do Paraná Fico assanhado, vendo um chote bem tocado Não me faço derrogado e tiro a prenda pra dançar Olha este chote, que é um chote alagoano Que é um chote bem baiano, que tem ginga pra danar Olha este chote, que é um chote amazonense Ou então uma do grossense, o negócio é misturar Dança a prendinha bem agarradinha Bem agarradinha, bem agarradinha Chega ao teu corpo mais perto de mim Porque este chote louco logo vai ter fim Dança a prendinha bem agarradinha Bem agarradinha, bem agarradinha Chega ao teu corpo mais perto de mim Porque este chote louco logo vai ter fim Olha este chote, que é um chote missioneiro Que é um chote bem fronteiro Que é um chote do litoral Firma o compasso no aconchego do meu braço Afinal, não sou de aço e um namoro não faz mal Olha este chote, que tem gosto de nordeste Que tem sul e centro-oeste Tem sul-este, tem nordão Olha este chote, que foi feito com carinho Pra quem ama o seu cantinho E tem orgulho do seu chão Dança a prendinha bem agarradinha Bem agarradinha, bem agarradinha Chega ao teu corpo mais perto de mim Porque este chote louco logo vai ter fim Dança a prendinha bem agarradinha Bem agarradinha, bem agarradinha Chega ao teu corpo mais perto de mim Porque este chote louco logo vai ter fim Olha este chote, que é um chote alagoano Que é um chote bem baiano Que tem ginga pra danar Olha este chote, que é um chote amazonense Ou então mato grossense E o negócio é misturar Dança a prendinha bem agarradinha Bem agarradinha, bem agarradinha Chega ao teu corpo mais perto de mim Porque este chote louco logo vai ter fim Dança a prendinha bem agarradinha Bem agarradinha, bem agarradinha Chega ao teu corpo mais perto de mim Porque este chote louco logo vai ter fim Que é um chote louco logo vai ter fim Que é um chote louco logo vai ter fim A noite escura se a flor chega no rincão Saio cantando uma bailanta pra dançar O meu cavalo levantando o pão do chão A tortezito num instante eu chego lá O meu cavalo levantando o pão do chão A tortezito num instante eu chego lá Bailes no sul aqui no carro do Brasil É coisa linda e em outro lugar não há Bem animada a gaita caninha soube Danço passeiro até o dia clarear Danço passeiro até o dia clarear Atado o pingo eu deixo lá no terreiro Passa o prédio a dia e grito Buenas indiada Já em pesado minha flor chego no treveiro Só vou embora nas altas da madrugada Já em pesado minha flor chego no treveiro Só vou embora nas altas da madrugada Bailes no sul aqui no carro do Brasil É coisa linda e em outro lugar não há Bem animada a gaita caninha soube Danço passeiro até o dia clarear Danço passeiro até o dia clarear Rata do pingo eu deixo lá no terreiro Passa o prédio a dia e grito Buenas indiada Já em pesado minha flor chego no treveiro Só vou embora nas altas da madrugada Já em pesado minha flor chego no treveiro Só vou embora nas altas da madrugada Bailes no sul aqui no carro do Brasil É coisa linda e em outro lugar não há Bem animada a gaita caninha soube Danço passeiro até o dia clarear Danço passeiro até o dia clarear Bailes no sul aqui no carro do Brasil É coisa linda e em outro lugar não há Bem animada a gaita caninha soube Danço passeiro até o dia clarear Danço passeiro até o dia clarear Danço passeiro até o dia clarear A vida passa no ano piscar de olhos O tempo não volta e cobra o seu preço Como as folhas secas que caem no outono Tem coisas que o gaúcho sempre vai manter Aprendi desde Piazito nunca mais vou esquecer Tradição na nossa terra é o presente mais sagrado É a cultura do Rio Grande mantida desde o passado Canto com amor a este pago Chão suli no meu estado Levo sempre dentro do meu coração Venho com os parceiros ao meu lado E com mate bem semado A amizade vai durar a vida inteira Tem coisas que o gaúcho sempre vai manter Aprendi desde Piazito nunca mais vou esquecer Tradição na nossa terra é o presente mais sagrado É a cultura do Rio Grande mantida desde o passado Canto com amor a este pago Chão suli no meu estado Levo sempre dentro do meu coração Tenho bons parceiros ao meu lado E com mate bem semado Amizade vai durar a vida inteira Amizade vai durar a vida inteira Amizade vai durar a vida inteira Já faz um bocado que eu não gasta a vida Entrando um gaúcho de um baile de rancho Mas logo de tarde me escapo da vida Pra canter uma festa e bailar de carancho Já gastei as botas em tudo que é parte Levantando a poeira com as franjas do pala Pois gosto de baile e entendo da arte De ajeitar namoro troteando na sala Não careço chasque pra dançar vaneira Em alma estradeira parede o trancaço Sendo no serviço a trote a demança Mas pra canter a dança eu apuro o passo Não careço chasque pra dançar vaneira Em alma estradeira parede o trancaço Sendo no serviço a trote a demança Mas pra canter a dança eu apuro o passo Tem gente que acha que eu sou meio a toa Mas na minha vida quem sabe sou eu Se campeio rastro só depois a boa É assim na Aragana que a sorte me deu Seja no planalto, missões ou ponteira Onde tiver baile e canteiro de parto Me atiro na sala pra dançar vaneira Pois com as gurias estou vendo o retrato Não careço chasque pra dançar vaneira Em alma estradeira parede o trancaço Sendo no serviço a trote a demança Mas pra canter a dança eu apuro o passo Não careço chasque pra dançar vaneira Em alma estradeira parede o trancaço Sendo no serviço a trote a demança Mas pra canter a dança eu apuro o passo Não careço chasque pra dançar vaneira Em alma estradeira parede o trancaço Sendo no serviço a trote a demança Mas pra canter a dança eu apuro o passo Não careço chasque pra dançar vaneira Em alma estradeira parede o trancaço Sendo no serviço a trote a demança Mas pra canter a dança eu apuro o passo Mas pra canter a dança eu apuro o passo Mas pra canter a dança eu apuro o passo São Francisco agora de saldo Terra buena no alto da serra E admira a tua beleza E o gado que no campo berra Vou aqui pra matar a saudade Pra cantar e ouvir o bugio Cultivando a tradição gaúcha Neste embalo que a terra pariu Cultivando a tradição gaúcha Neste embalo que a terra pariu Ao passar neste pago serrano Com os parceiros e amigos já fiz Percorrendo a serra gaúcha Que é a beleza do nosso país Com o meu canto quero homenagear Este povo de muito respeito E o bugio vai rompendo na mata Defendendo que é seu de direito E o bugio vai rompendo na mata Defendendo que é seu de direito Preservando a cultura terruia E mantendo com muita consciência Com certeza o bugio continua A morar aqui nesta querência Quem te vê e te ouve tocar Se emociona e guarda sentimento E ao dançar um bugio no pandango Esta imagem vem no pensamento E ao dançar um bugio no pandango Esta imagem vem no pensamento O gaúcho canta com orgulho Exaltando o nosso estado Resgatando as nossas raízes E a cultura que vem do passado Neste verso de ti me despeço Com a ânsia de um dia voltar Pra rever o amigo bugio E o santuário que é este lugar Pra rever o amigo bugio E o santuário que é este lugar Com a ânsia de uma doença A vida no pésse Com a ânsia e o santuário que é este lugar Para rever o amigo bugio Com a ânsia e o santuário que é este lugar E ao dê-lo que é este lugar O céu é este lugar E ao dançar um dia Quem me conhece já sabe, este é meu jeito de antino Minha fama corre longe, desde os tempos de menino Quando chega sexta-feira, já estou de chapéu e mango Levantando a polvadeira, eu amanheço no fandango Levo as pilas na guaiaca, ando sempre a prevenido Viro a China que me agrada, vou direto ao pé do ouvido Vou te levar pra meu rancho, quero te encher de carinho Te mostrar felicidade e nunca mais viver sozinho Quero os quatro que assistam, encher o rancho de ternura Com mermonha de verdade, colo frito e rapadura Nas palavras de um cambeiro, não se encontra falsidade Ter que cuidar a vida inteira e achar a felicidade Quem me conhece já sabe, este é meu jeito de antino Minha fama corre longe, desde os tempos de menino Quando chega sexta-feira, já estou de chapéu e mango Levantando a polvadeira, eu amanheço no fandango Minha fama corre longe, desde os tempos de menino Nasci num rancho de barro Que esbarra no horizonte, montei em outro acorreado Relíquia do próprio dono E por ser meio aragano Cruzei rio, várzeas e montes Cruzei rio, várzeas e montes Por ser meio aragano Cresci no fundo do campo Aonde o perro ressoa E quantas lembranças boas Na cuna alma guardada Me criei dando brazadas Nos remansos da lagoa Nos remansos da lagoa Me criei dando brazadas De menino ainda me lembro De quantas vezes eu pude Sentar na taipa do açude Piscando minhas próprias mágoas Puxando peixes de prata Que correm baixo das águas Que correm baixo das águas Puxando peixes de prata Tenho muito de mangueiras Invernadas e galpões E bebi o mate dos velhos Recustado nos fogões E a tristeza que a morteira Que em meu peito se amarra Pra manunciar a saudade Bordoneando uma guitarra Bordoneando uma guitarra Pra manunciar a saudade Pra manunciar a saudade Bordoneando uma guitarra A vida se achega quieta E faz pátria num domingo Nos raios de um dia lindo Que traz o sol pela mão Enquanto a lua parceira Deita o olhar no horizonte Os galos trinam seu canto É moldurando o rincão Bons arreios preparados Pelego, vasco e carona Pacheiro, cincha, bagana Freio, cabra, estremo, sal Rede as rabas, chumaneia Sobre a cincha, coxonilho Bala nos tempos socados Sua dor e peitoral Meu cavalo douradinho Te apresente a cancha-moura Quando ao treco da tesoura Tozo numa suas crinas Realçando o fogotinho Rasqueteio pelo liso Aparo os cascos de guiso Pra ver a vida por cima Esta é a sina que Deus deu Pra um campeiro igual a mim Um domingo é bem assim Na vida de um domador Sou gaúcho, sim senhor Vejo a tempera do aço Trago o rio grande no braço Com meu pala tricolor Esta é a sina que Deus deu Pra um campeiro igual a mim Um domingo é bem assim Na vida de um domador Sou gaúcho, sim senhor Vejo a tempera do aço Trago o rio grande no braço Com meu pala tricolor Eu gosto de pingo assim Já com postura de freio Que venha trocando orelha Prontito pra paleteada Monte largo de molhada Na direção do porreiro Não sou de deixar a vida Cruzar por mim encilhada Eu sei que o tempo é ventena Abre o cavalo e sai liso Apoiei, leve o aviso Quando se espelha na guarda Usa, voa, passa o dia Sem perder nenhuma vaza Depois voltar para as casas Com a pátria engarupada Esta é a sina que Deus deu Pra um campeiro igual a mim Um domingo é bem assim Na vida de um domador Sou gaúcho, sim senhor Vejo a tempera do aço Trago o rio grande no braço Com meu pala tricolor Esta é a sina que Deus deu Pra um campeiro igual a mim Um domingo é bem assim Na vida de um domador Sou gaúcho, sim senhor Vejo a tempera do aço Trago o rio grande no braço Com meu pala tricolor De madrugada Saio na frente do rancho Agarro um cepo e sento pra chimarear De madrugada Saio na frente do rancho Agarro um cepo e sento pra chimarear E a cachorrada me festejando na volta Vou pra mangueira antes do dia clarear Vou tirar leite depois da boia pra os bichos Ensine o pingo e saio pra cavalgar Vou tirar leite depois da boia pros bichos Ensine o pingo e saio pra cavalgar A trotezito faço ali da campeira Cuidando o gado se não tem bicho atolado A trotezito faço ali da campeira Cuidando o gado se não tem bicho atolado Na primavera quando tem cordeiro novo Briga os cachorros com algum somro desgarrado Briga de touro, às vezes me derruba a cerca Frouxo os arames e até palanque é quebrado Briga de touro, às vezes me derruba a cerca Frouxo os arames e até palanque é quebrado Mas não me importo isto faz parte da lida Sei que meu tempo um dia vai terminar Mas não me importo isto faz parte da lida Sei que meu tempo um dia vai terminar Levo saudade de um galo velho esporudo De madrugada cantava pra me acordar No fim de tudo não sei para onde vou Mas na lembrança de alguém eu vou ficar No fim de tudo não sei para onde vou Mas na lembrança de alguém eu vou ficar Meu rancho velho de canjeiro, um palacete Fiz a capricho no lombo de uma coxilha E a minha china, uma prendia em opio azote E o bicharedo fazem parte da minha família Para isso faz parte da minha família